Mas muita gente não entende nada desse mundo, né? Muito obrigado, Roger, reitero a satisfação de estar aqui. Agradecimento ao Seno Bíblio e à Prefeitura. Eu vou fazer uma apresentação, também, o superplano do tempo do meu parceiro, o grande embaixador do Uai, que não posso estar presente aqui. Ele é a autoridade máxima na Conselho Baleia Internacional do nosso país. Eu acompanho ele, também, na navegação. E ele, por graças a meus familiares, vão estar aqui. Ele vai falar um pouco mais da Rota da Balheia Franca. Então, vou um pouco ocupar o seu tempo, também. Vou mostrar alguns vídeos. Vamos entrar, basicamente, no como a gente logrou o santuário no Uai. mais de três anos, com essa sistemática, e que ações estamos procurando aí. Para quem não nos conhece, a Organização de Construção de Cetáceos trabalha, basicamente, nessas quatro áreas. Desde o ano 2000, que se fundou, sobretudo na educação ambiental, fora forte, se a civilização ou a conservização dos mais pequenos, o foco, siga sendo o foco. Porque os alemães mandam suas casas, se transmitem seus pais, melhor ainda, e é só uma cadeia, né? Que não para. Fazemos pesquisa, investigação, sobretudo com... baseado nas curiosidades da Valle-Francas, que você pode tirar da cabeça uma espécie de cedula de identidade. E aí, ano a ano, poder saber se são as métricas que venham ou não. O trabalho do Limo responsável foi o foco e a ferramenta para a conservação, que eu vou explicar melhor tudo isso. E o trabalho que temos, temos formação biológica, realmente não gostamos de fazer, e é tão importante fazer, que fazer políticas públicas, incidir nas políticas públicas. Porque aí é onde se tege para as políticas de Estado. Então, contar brevemente com essa apresentação prece. Eu aconselho usar esse sistema prece mais dinâmico também quando vão nas comunidades, não vão a fazer a gente entre ativo. E essa criação do santuário começa no ano 2002, quando uma praquinha aí, na Baía do Maldonado, foi tipo o primeiro passo para começar a conscientizar na população local, a comunidade. E, desde o início, foram elas, que é propiciar. Os escolares, que usam essas túnicas bragas, a escola é laiva, pública e obrigatória. e obrigatória. Então, 99% da população do baía vai ser obrigatória. Você não pode não levar os filhos nas portas. E aí, que eles levam essa proposta da Baía, essa época da Baía do Maldonado, da Baía do Maldonado, que a Baía seja um santuário. Aí está a ilha Borrite, no meio, um problema histórico na visão do Tudo Atlântico. Aí fica uma das atorias mais grandes do Atlântico, 200 anos que são do baía, aquela réplica espanhola que estava instalada. E aí temos um projeto para desenvolver de resgate histórico e cultural. Então, essa Baía foi declarada santuário e aí continuamos com os trabalhos de conservação. Uma axiom fundamental foi como chegar à Comissão Baleia Internacional. E aí, fazendo diversas atividades temporais, baleias, meios da baleia, sempre com as escolas como protagonistas. Sempre eram os sons que levaram a bandeira da conservação dos mares, do nosso mar, o lugar de muitos. E aí, o uruguai que não estava na Comissão Baleia Internacional que se há 22 anos estava fora. Estava fora por causas muito traçadas também sabras para essa figura. Obrigado por seu trabalho. Como voltada à Comissão Baleia Internacional, o uruguai estava fora há 22 anos, não tínhamos grado, supostamente não tinha grado. Tínhamos que pagar antes outros clubes de goberna como Naciones Unidas, o CNE, estamos com muitas deudas. Então, começamos a campanha, como é esse cartaz, como preferem as primeiras baleias, se uma vistagem embarcada ou como o Japão faz essa investigação de caceria, expulsa, essa burla. Então, estava sendo muito difícil chegar a convencer as autoridades. Tínhamos uma autoridade de pesca que se ponia fortemente nesse assunto, que tinha interesses com o Japão diretos, diretos, com açúdas diversas, para pesca. Pesca é uma pesca nacional, social do Uruguai. E foi que, com alguns parceiros, convocávamos uma atriz uruguaia muito conhecida lá, alguns papás que conhecem, Natália Orelha. Lá é muito conhecida, tipo o Arsio Roberto Carlos, Isso é qualquer coisa. muito querida, muito querida no Uruguai. Elas ofereceram então para ajudá-los. E aí, eu lembro de um momento histórico da nossa organização que o meu telefone se sacudou, não dava abasto, para ter ideia do assunto da baleia salva na revista Caras, três páginas com essa revista Caras, essa revista de tanta boa notícia, interessantíssima, e aí saliu três páginas com o assunto da baleia, porque ela foi a começadora do assunto. Aí, há pouco tempinho disso, lá na reunião, a canselharia, para voltar à Comissão da Baleia, e a autoridade de pesca não podia falar mais nada, porque calaram essa situação. e apareceu a grana, a grana apareceu, não se sabe de onde, ainda não sei de onde apareceu a grana, era milho, tipo, de tal mil dólares, de tal mil dólares. E aí, eu volto com isso, falei, em China, em 2008, lembro que me toca aparecer na tela esse ano, porque aqui, o Truda, fez um vídeo do santuário, e aí, vários apareceu na tela da primeira vez, já estava na tela aí, na Baleia, e, depois, Uruguai, continuou participando. Em Maróricos, uma declaração muito importante, que tem que ver com esse evento. Por primeira vez, nessa Comissão Baleia, o setor empresarial estuvo representado. Um pois, através Uruguai, foi o que tocou para falar, em nome de 111 operadores habitais de 10 países de Latino América, que estavam defendendo as Baleias de um recurso que gerava dinheiro para eles. Aí, isso, declarado, foi muito importante, e Maróricos, lembro com orgulho, como impactou por primeira vez, o setor empresarial votado presente nesse tipo de reuniões no último lugar. Isso foi ano passado, não, outro ano, na verdade, na última reunião na Eslovenia, onde aí está Carlos Rodrigues Vilhansa, que não está com nós hoje, o empresador. Aí está nações de Latinoamérica, olha a turma aí, a maioria nações para trás, e a alienária, um dos 92 países já com sobre a lei. Aqui, foi onde o Uruguai também levantou a mano para falar de um santuário. Uruguai, um país bem pequeno, imagina, eu levantava lá para falar de um santuário, muito poucos países tem santuário, Essa é a verdade. Foi muito importante, e tudo foi feito nessas palestras de praticamente dez anos de trabalho com elas, que elas levaram assim para o parlamento, primeiro para o parlamento estadual, digamos assim, elas têm um treinamento antes de levar já a proposta diretamente ao parlamento. é nós mesmos com essas computadoras que elas têm cada escolar tem uma computadora própria, que está conectada na rede de todo o país, internet, então, reeleciar, compartilhar informação, ensinar aos militares o que é um santuário, para que ser um santuário. E eles já não proclamam também, foi bastante duro, para falar tipo, estamos cansados de palavras, seguimos fatos já, queremos um santuário, porque as baleias estão morrendo, um negócio bonito, que já foi a declaração deles. Isso é simplesmente para mostrar basicamente que o santuário de baleias no Guai está formando 200 mil marinas, proibindo a persecução, a caça, pesca, que é o conceito dos chavalos, a captura, para definir os santuário de baleias no guai representa hoje em dia. E aí queria centrar a pálice de turismo responsável sostenível. O que significa? Quando falamos de turismo responsável sostenível, não vamos inventar nada. Já está muito trabalhado o assunto de que significa o turismo responsável sostenível. E é bastante o que significa. por gerar tudo isso acontecendo ao mesmo tempo é difícil, mas tem que ser trabalhado cada um das necessárias para começar a que seja um caminho a ser do responsável. Aspetos socioeconômicos, o crescimento econômico, cada um necessário estar representado também nesse círculo econômico, ambiental e sociocultural. Isso é falar de sostenibilidade gerada e também de turismo sostenível. Então para nós esse é o caminho e a base fundamental de todo esse caminho da Rota da Baleia e do turismo como ferramenta para conservação. Efectivamente. Tem os critérios globais, tampouco vamos inventar aqui, já está muito bem trabalhado isso. E essa é a base para trabalhar o que significa a Rota da Baleia franca. foi criada em 2002 em Uruguai quando o ministro de turismo perguntou para nós o que íbamos passar com as baleias. Eu falei que antes de não ter uma normativa não vamos fazer nada, primeiro uma normativa para a estagem embarcada era essencial. Aprendendo dos céus da Patagônia que foi a primeira vez, primeiro foi principalmente toda a atividade e depois de uma lei. E foi muito difícil ter boas práticas da Patagônia. Ele já estava andando a questão econômica. Então aí outro assunto foi licitar essa rota, esses pontos estratégicos muito parecidos que mostrou o parceiro aqui, de pontos estratégicos da listagem com torres de observação. Torres feitas para observação de baleias mas não só de baleias também de aves com tentação do paisagem ao princípio muitas das comunidades relegavam a isso que lhe bafearam depois foi o melhor tomar mate lá em cima cada manhã apreciaram isso já era o objetivo da roda da baleia essa gerarquisa e em verão quando tem turismo a gente se pergunta o que é isso? essa torre tem baleias aqui olha tem baleias interessante e em cada desses pontos que eu mostrei aqui vermelhos estão essas torres e você pode percorrer fazer uma peça de trilha interpretativa autoguiada e conhecer aí tem algumas diferentes e cada um tem esse cartaz que fala da baleia fraca algumas características básicas também está a o dulce que você pode olhar de pós a orca que também está presente e algumas recomendações para o avistagem mas também tem de aves marinhas costeiras que você vê todo o tempo e aí é uma forma de complementar quando não está em uma leste individual então aí já o assunto da baleia não fica como objetivo único já você já está vendo outras coisas e vai agregando valor vai agregando valor igual são os outros valores essa foi uma experiência não achei uma foto melhor uma experiência maravilhosa de grupos europeus que foram lá não foram na baleia foram um congresso que queriam fazer uma trilha conheceram as baleias agora a baleia não é segura tudo bem pode ser igual sim sim vamos aí fomos um dos melhores lugares que tem no Uruguai que é Cabo Polonio Parque Nacional Cabo Polonio na parte do Arroio Maristas que é um sistema incrível eles foram caminhando cruzaram em um aí alugamos pagamos um pescador para cruzar o arroio eles cruzaram em cima das redes com os cachorros em cima adoravam a situação cheio de peixe tudo aquilo que para um é meio mais ou menos eles adoraram essa história aí foram caminhando chegaram lá no mel alguns tiraram as roupas tipo a liberdade total uma coisa bem interessadinha mas não viram baleias não viram baleias mas aí tuviram um almorço tuviram um guia a gente do lugar de Baleias é muito particular é um povoado de 200 habitantes que mora aí muito particular e aí essa integração que tuvo com a comunidade já foi suficiente para eles como uma aliança do que era o parque nacional de aves marinhas etc eles vinham jurando na verdade eu não acredito queriam seguir e outro dia fizemos outra trilha e já nos baleias porque você também nesse esse valor agregado vai contar as situações isso um leão marinho não é domitical isso é a base né mas ele adora estar no porto do Punta Leste famoso está aí todos os dias porque Marcelo que foi conhece tem mesma coisa porque não só ele vários estão aí aí é louco com a população de 300 mil altos cegos 300 mil altos cegos depois de o tal temos 100 mil altos para ver a história com o pescador com o pescador com o pescador com a comunidade de pescadores aí quando um consegue integrar eles nesse circuito e que sejam erros os guias esse estrangeiro que tem uma baleia assegura que ele esquece da baleia os contos que tem as histórias que tem de tomar algumas baleias é incrível ele descobre então esses são valores que a gente está resgatando ao longo de todo o caminho aí tínhamos uma experiência muito interessante foi dois anos com um grupo de de Oregon Estados Unidos que vinham a fazer a 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 Você podia entrar no grupo de rua, no grupo de rua, no nome, e em cada ponto fizeram entrevistas para a gente do lugar, os artesanatos. Aí integraram todos os valores que tinham na rua. Vieram as levas? Mas não foi grande coisa. Por tanto, eles adoravam a história dos pecadores, como alguns reis, todos sabem. Essa é a cultura que está dentro disso. Ninguém sabe muito como é, como funciona, como é que a pesca. Tudo isso é um resgate bem importante também. Por quê? Porque a situação da pesca está muito grave. Muito grave. E ninguém está falando disso no jornal. Você não vê que a situação da pesca está crítica, crítica médica. Então, a luta também está colocando esses temas no turismo. A situação das pesquerias, a situação dessas comunidades que dependem disso para viver. E foi em que, recentemente, se firmou esse acordo de cooperação dos municípios. Então, a luta já teve um passo para fora, que construímos há um tempo querendo fazer isso. A situação política nos dá para ter parceiros nos municípios para apoiar essa luta. E foi que, em Imbê, sentiu uma primeira firma e depois foram para a Uruguai a firmar essa cooperação. E, basicamente, tem os princípios fundamentais que eu contei. Firmamento para a conservação da indústria, apontado à cooperação científica e institucional. E o fomento da educação ambiental. Isso também envolve a sensibilização, a toma de consciência ou o empoderamento das comunidades. Então, essa luta tem esses objetivos fundamentais que necessita ser desenvolvidos com atividades como essa e como as que estão chegando aqui em setembro. Já estamos pensando em várias atividades com esse sentido de recuperação científica, econômica, educação ambiental, etc. Obrigado.